Léo Santana foi a cidade de Valinhos, em São Paulo, para o maior baile do Brasil, o Baile da Santinha, que teve lotação máfia. Confira agora os melhores momentos de tudo que rolou em mais um grande show do gigante. Muito boa noite, gente. Vocês estão bem? Estão felizes? Eu preciso das vozes de vocês, senhoras e senhores. Canta mais alto o que puder, canta! Inunda, flexe na lupa. Joga a mão pra cima e diz o quê? É boa, tá? Música 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 Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? O que é isso? 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 O que é isso?